Música Oi gente, eu sou Isabela Matt e esse é o Cheque Matt. Você sabia que empreender é o segundo maior sonho dos brasileiros? Só perde para o sonho de viajar pelo Brasil. E desses 60% da população que sonha em ter um negócio próprio, um em cada dois gostaria de montar um empreendimento na área de alimentos e bebidas. Pra você ter uma ideia, só na cidade de São Paulo existem mais de 50 mil bares e restaurantes abertos. E esse número supera um milhão em todo o país. Milhares funcionam informalmente. O setor de restaurantes, bares e boates foi um dos que mais sofreu durante a pandemia. Mas ele está se recuperando e voltando a crescer graças à criatividade e persistência dos empreendedores brasileiros. As dificuldades do setor, na minha opinião, ela tem um marco temporal chamado pandemia. Antes da pandemia, existia uma dificuldade que era profissionalizar os colaboradores, os processos e a gestão. Quem iniciou isso, a época, passou uma pandemia mais tranquila. Quando eu falo mais tranquila, eu não estou dizendo que foi fácil. Mas tinha o seu cerne e a sua base bem controlada. Veio a pandemia, onde a única forma e canal de venda era o canal não presencial. Então, a gente vem de uma dificuldade que era o atendimento presencial em você entregar toda uma atmosfera nos cinco sentidos humanos para que o cliente pudesse voltar e ter uma frequentabilidade maior com um período pandêmico, onde encerra e corta essa relação pessoal. E a gente fica basicamente com o delivery. E no pós-pandemia, essa retomada com segurança, que o cliente veio preocupando com as pesquisas que estão aí, com os dados colocados aí, que uma das maiores preocupações do cliente hoje é a higiene, a forma de atender e a quantidade de restaurantes no delivery. Então, a gente tem esse marco, para mim, muito grande. Antes da pandemia, a gente já tinha mapeado os nossos processos, já tinha iniciado uma gestão com o delivery, a gente já tinha proporcionado e testado várias experiências e existe pratos que não tem como ir para o delivery, entendeu? Porque você não vai conseguir entregar a mesma qualidade do que na mesa. Quando veio a pandemia, a gente estava bem estruturado nessa questão dos processos, tanto de custo, quanto de compras, quanto da experiência do cliente. E a maior dificuldade é você conseguir unir essas áreas dentro da empresa, dentro do CNPJ, que oferece o serviço de alimentação. Dentro dessa abertura do meu próprio negócio, a gente teve algumas dificuldades. Dentre elas, a pandemia, o controle do negócio também, que é muito difícil, o RH. E a gente ainda teve um outro problema, que foi o caimento do prédio. A pandemia de covid-19 fez um número considerável de restaurantes fechar as portas. Um estudo da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação indicou que 300 mil estabelecimentos deixaram de funcionar no Brasil e mais de um milhão de pessoas ficaram desempregadas. O mesmo estudo revelou que os mais prejudicados foram os pequenos e médios estabelecimentos, que sofreram com a queda do faturamento e tiveram dificuldades para obter linhas de crédito. A gente cresce com isso nas nossas casas e principalmente na cozinha das nossas casas. O brasileiro tem esse costume de falar que a cozinha é o melhor lugar da casa. E esse amor pela cozinha, esse amor por receber as pessoas, faz com que empreender no setor de alimentação fora do lar seja um caminho quase que comum para muitas pessoas. As pessoas vão no restaurante e falam, pô, eu queria ter um restaurante. Então, esse costume nosso de receber bem as pessoas, de receber na cozinha, faz com que o empreender no setor de alimentação fora do lar seja um caminho mais natural. Como a gente tem pouca barreira de entrada, acaba que é muito fácil. Você comprou um fogão, começou a cozinhar. O que é importante? É que você, além de cozinhar bem, você também precisa fazer uma boa gestão. Então, as pessoas têm que... Muitas vezes o que a gente está vendo, principalmente a mudança na pandemia, a gente tinha um milhão de CNPJs que não eram MEI, microempreendedor individual, e 500 mil de microempreendedores individuais. E agora, depois da pandemia, esse número mudou. A gente tem um milhão de empreendedores individuais, de microempreendedores individuais, e 500 mil que não são. Ou seja, está chegando uma nova leva de donos de restaurantes que precisam o quê? Estudar, precisam se qualificar, juntar com aquele amor por bem receber. E essa é a receita do sucesso para um restaurante dar certo em qualquer lugar, não só no Brasil. Empreender não é fácil, em nenhuma área. Mas os dados mostram que no setor de bares e restaurantes a realidade pode ser bem mais difícil. Uma pesquisa feita pelo SEBRAE em Minas Gerais há alguns anos atrás, mostrou que o setor é um dos campeões de mortalidade. Um em cada três bares ou restaurantes fecha as portas antes de chegar ao quinto ano de atividade. Seja com um bar na esquina, um restaurante luxuoso ou uma boate sofisticada, a verdade é que ainda há espaço para muita gente empreender nesse setor. Mas é preciso cuidado. Só porque você é sempre elogiado pelos pratos que você prepara, isso não quer dizer que você está pronto para abrir um restaurante, por exemplo. Por isso, preste atenção a algumas dicas básicas para quem quer empreender nesse setor. Um, faça um plano de negócios para identificar a clientela, a concorrência, a estimativa de faturamento, o investimento necessário e o custo operacional. E preste atenção nessas outras duas dicas. Segundo, a escolha do ponto comercial deve ser avaliada com muito cuidado. E três, tenha cuidado ao montar a sua equipe. Eles são o cartão de visita do seu negócio. Olha, na minha opinião, para ter sucesso, um bar precisa ser um espaço confortável para todo mundo, tranquilo, que você consiga sentar, que você consiga conversar com as pessoas. Bebida muito gelada, música boa, mas não muito alta também. Tem que ter cerveja bem gelada, muita cadeira de plástico para o pessoal sentar ao ar livre e churrasquinho, um churrasquinho gostoso. Na minha opinião, servir uma comida boa, mas principalmente ter um bom atendimento. Eu acho que o jeito que eles tratam os clientes são a melhor forma de chamar pessoas. Eu gosto muito de frequentar barzinho mesmo, de esquina, que é mais tranquilo para ficar com os meus amigos. Ou restaurantes familiares mesmo, para o final de semana. Bom, eu acho que depende do propósito, né? Eu gosto de ir para um bar tomar um drink diferente, se é um dia de encontro, né? Se eu estou saindo com o meu companheiro, mas geralmente num domingo quente, a gente quer uma cerveja gelada, né? E ficar na tranquilidade, pagar barato também. Não muito, eu gosto de restaurantes, mas restaurantes mais intimistas também, bem mais tranquilo. O setor de diversões noturnas, bares e restaurantes, é uma área que atrai, de uma certa forma, quase todos nós brasileiros em algum momento, né? Mas como a gente viu, não é um setor fácil. Mesmo assim, tem gente que se destaca e abre uma casa depois da outra e sempre com sucesso de público. Qual que é o segredo? A gente vai saber daqui a pouco na nossa entrevista com o empreendedor que já é chamado de rei da noite de São Paulo. Ele é um cara excepcional, é um empreendedor e um empresário que vai te ensinar muito. Então não perde, a gente já volta. Ele nasceu na Argentina, mas foi criado no Brasil. Se formou em Engenharia de Alimentos e é pós-graduado em Jornalismo Internacional, mestre e doutor em Ciências Políticas. Fez carreira em multinacionais e chegou a morar fora do Brasil, mas em 2005, ele abriu o primeiro negócio que transformaria esse brasileiro paulistano por adoção no rei da noite de São Paulo. Seja muito bem-vindo ao Cheque Mate, Facundo Guerra. Estou muito feliz que você está aqui com a gente hoje. Honrado pelo convite. Obrigado, Bela. Eu tenho muita coisa pra saber. Primeiro de tudo, eu quero saber assim, como que é pra você ser chamado de rei da noite paulistana? E com todo esse currículo que talvez fosse pra um outro caminho, como que é? Me conte. Ah, eu acho que primeiro, eu não tenho rei da noite, né? Eu não sou, eu não moro, a gente não vive numa sociedade feudal, a noite não é um reino. Eu acho um termo meio demodê, sabe? Meio passado, meio obsoleto. Acho que vem um pouco também da cultura pop, dos filmes da década de 80 e 90, né? Tipo Scarface, sempre tinha o dono da boate, que era, grande parte das vezes, um traficante, alguém que você não podia confiar. E aí ficou esse negócio de rei da noite, que alguém me deu esse título há 10 anos e gruda em mim até hoje. Mas tudo bem também, eu não me preocupo muito com ele. E de 2005 pra cá, foram mais de 20 negócios que você abriu em São Paulo, da Vegas, que foi um clube que deu uma levantadona lá no Baixa Augusto, um restaurante... Você deveria ter nascido nessa época, mais ou menos, né? Não, eu nascido em 98, tá? Me respeita que eu sou do século passado. Tá bom, você tinha 7 anos. Eu não sou uma criança, mas em 98, né? Tô meio linda ali dos anos... Mas depois dos anos 2000, você tem 12 anos pra sempre, tipo, você nunca vai passar disso, não tem como, né? Agora pensa que eles têm 23, quem nasceu em 2000. Mas aí, me conta, até um restaurante com o chefe, Alex, até a Tala, e eu queria que você me contasse um pouco, porque a gente conta muita história de sucesso e eu acho muito legal pra proximidade com empreendedores. Porque empreender não é esse mar de rosas que a galera fica mostrando. Eu gosto de trazer muito lado também de quais foram, sei lá, fracassos ou aprendizados, ou o que não deu certo, o que você aprendeu com isso, como que você cresceu, porque eu acho que é aí que a gente consegue tirar muito ouro do que te faz ser o baita empreendedor e pessoa que você é, sabe? Eu não trocaria meu tempo hoje por mais dinheiro. E eu acho que isso, pra mim, é o que me traz sucesso. Então, tudo que aconteceu de errado, às vezes foi porque eu não tava com a minha energia ali, sabe? Às vezes você abre um negócio... Se você não tá realmente... Especialmente quando você é pequeno, você tem que se perguntar por que você tá fazendo as coisas. Ah, não, porque eu quero ganhar dinheiro. Todas as vezes que eu fui abrir alguma coisa porque eu tava cobiçando mais grana, eu quebrei. Ou porque eu falei, ah, não, porque é uma boa oportunidade pra eu investir meu dinheiro, quebrei. Ah, não, porque eu consegui amortizar isso com dinheiro de marca e eu não tava muito claro que problema que eu tava resolvendo, quebrei. Então, eu acho que o mais importante é você, primeiro, se despejar no seu negócio, você ser seu negócio, você se confundir com ele e você ter muita noção de que problema você tá resolvendo. Aí, provavelmente, as chances, você vai diminuir bastante o risco de ser mal fadado. E agora eu queria perguntar um pouco mais de negócio da área de bebida, de alimentação. Então, muito empreendedor, mais da metade dos empreendedores que tem o sonho de empreender no Brasil, eles pensam em empreender na área ou de bebidas ou de alimentação, porque acreditam que podem ganhar muito dinheiro com isso, especialmente porque sempre vai ter gente querendo beber, gente querendo comer e pensam em vários argumentos. O que que você, estando dentro desse setor há tanto tempo, com tanta experiência, pode falar pra esses empreendedores que têm um sonho ou que já estão começando a empreender nesse setor? Uau, que é um caminho muito difícil. Mais uma vez, 70% dos bares e restaurantes que são abertos no Brasil falem antes de recuperar o seu dinheiro. Porque o que que acontece? Muitas vezes, primeiro que é um caminho pro empreendedorismo que não tem muito atrito, porque as pessoas falam, ah, não, eu tenho muitos amigos, então eu vou ter um bar e eu vou conseguir receber meus amigos. Não vai acontecer. Ah, eu cozinho bem, então eu vou abrir um restaurante porque no final das contas as pessoas amam minha cozinha. O trabalho de ter um bar ou de ter um restaurante, eu posso me dar o luxo de ter alguns dos melhores bares do Brasil sem beber, sem nunca ter botado uma gota de álcool na boca, porque eu sei que não é sobre... É lógico que você vai ter que ter uma pessoa técnica que seja um bom bartender, uma boa diretora criativa, como eu tenho a minha, por exemplo, que vai desenhar o cardápio dentro de uma linha narrativa que você tá criando. Mas é muito mais sobre controlar a ficha técnica ou controlar o CMV ou controlar o número de funcionários do que gostar de receber amigos ou cozinhar. Então um bar, um restaurante, não é muito diferente de uma fábrica de parafusos. Tem mais glamour, certamente. Mas não é muito diferente daquilo que você precisa realmente se preocupar. E assim, é muito louco, porque você desperdiça muito dinheiro em coisas mínimas, sabe? Às vezes você faz no seu... no desenho do seu restaurante, você coloca uma mesa a menos. E essa mesa a menos que você colocou pode representar ao longo de cinco anos um faturamento de, sei lá, 500 mil reais, 600 mil reais. Às vezes uma mesa que você deixou de colocar representa 600 mil reais. Ou é um funcionário a mais e pode ser a diferença entre você fazer lucro e você ter prejuízo. É um negócio muito delicado e você perde funcionário o tempo inteiro, porque esse mercado, se você trabalhar como garçom ou cozinheiro, poucas vezes é visto como uma profissão, né? Às vezes é bico. Então a pessoa almeja, né? Porque não é muito bem remunerado, almeja outros lugares. Então a pessoa começa a trabalhar e de repente ela está indo para o Uber, porque ela vai tirar mais no Uber do que trabalhando como garçom ou garçonete ou no salão, né? Ou como bartender. Então é um mercado que tem um turnover muito grande e você está sempre treinando. E quando você está com a pessoa treinada, um outro bar vai e oferece uma posição de chefia para aquela pessoa que você passou quatro anos treinando. Isso acontece muito no Arcos, por exemplo. Então é um trabalho constante do qual você não pode tirar o olho em nenhum momento. Isso traz muita ansiedade também. E o pior de tudo é curto. Por que eu abri 25? Eu não abriria 25 fábricas ou 25 lojas de marcas diferentes ao longo de 20 anos. Pouco mais de 20 anos que eu estou empreendendo. Ou um pouco menos de 20 anos que eu estou empreendendo. Mas eu tive que fazer isso porque é um negócio muito perecível. Você coloca um bar na cidade, bar dos Arcos, por exemplo. Ah, todo mundo fala, todo mundo quer ir, não sei o quê. Seis meses depois já não é mais novidade. E as pessoas não querem mais. Ah, não, o bar dos Arcos já foi. Ou, não sei, o Blue Note já foi. Ou o Cine Joia já foi, entendeu? Então são lugares muito perecíveis. Se você não recupera o capital que você investiu em menos de três ou quatro anos, já era. E são capitais expressivos. Hoje em dia você não consegue abrir um restaurante ou um bar com menos de uma milha e meia. Em São Paulo, não. Se você quiser competir, para você entrar no jogo, é uma milha, uma milha e meia. Quem tem uma milha e meia sobrando? Assim, ah, porque eu vou apostar um milhão e meio num projeto que muito provavelmente em quatro anos tem uma probabilidade de 70% de falência. Então por que você faz? Porque eu não sei fazer outra coisa. É que nem eu, meu empreendedorismo. Então, não, e eu tive muita sorte de, desses 25 projetos que eu abri ao longo da vida, cinco ou seis serem muito bons do ponto de vista financeiro. Então quando você acerta, você acerta a grande. Empreender é um processo que nunca acaba. Mesmo assim a gente pensa, quando eu chegar na Forbes, quando eu tiver nessa lista, quando eu faturar sei lá quantos milhões, quando eu tiver filho, a gente sempre põe as metas na frente. E quando a gente olha, sucesso é o quê? É ter uma casa grande? Ou aquele modelo de carro caro? Todo mundo pinta uma ideia de sucesso que nem sempre vai ser a sua. Aí você se sente um peixe fora d'água. Eu passei por isso. E eu entendi que mesmo quando eu tinha muito sucesso nos olhos dos outros, eu podia não estar me sentindo bem-sucedida. Eu tive depressão, burnout, todo mundo achando que estava tudo certo. E a verdade é que sucesso é pensar que o processo está valendo a pena. Porque em alguns momentos, você não tem tempo para os filhos. Aí você acha que não vale a pena. Se não tiver valendo a pena, reavalie. E se tiver valendo a pena, vai ser difícil mesmo. Vai exigir esforço, sacrifício e renúncias. Mas o importante é você olhar para o seu processo, por mais difícil e desafiador, e sentir que ele vale a pena. Uma outra pergunta que eu queria te fazer, eu acredito muito que quando uma pessoa tem repertórios diferentes em áreas diferentes, ela se torna muito mais interessante. Tanto que eu adoro conversar com pessoas que vêm de repertórios diferentes, porque você consegue falar sobre uma visão totalmente diferente de um assunto, por conta do seu repertório. E você é um cara que vem de uma formação meio eclética. Tipo, você vem de ciências políticas, aí você vem também de engenharia de alimento, aí você tem os bares, mas você tem uma pegada muito forte de autoconhecimento, pelo que eu consegui sentir aqui também. E como você acha que todo esse... Eu gosto de falar que é uma bagunça que faz sentido, quando a gente tem um monte de coisa, mas faz sentido e é o que constrói a gente. Como que você acha que isso te torna um empreendedor melhor? Seja para os seus colaboradores, para o mercado, para você mesmo, para os seus negócios, como que você acha que isso impacta? Acho que o empreendedor é um generalista, né? E a gente não aprende a ser generalista na escola. A escola, especialmente a educação aqui no Brasil, ela te ensina a obedecer. Ela te ensina a ter uma carreira, a ter uma profissão, a procurar um emprego, a ser disciplinado, a obedecer e a falar sim. E o empreendedor é exatamente o caminho oposto, ele tem que falar não. E ele tem que trilhar seu próprio caminho, especulando para onde eu vou. Para isso, você precisa ser um generalista. Até porque a vida, ela pede uma caixa de ferramentas bem ampla, né? Então, o fato de eu ter feito engenharia me deu uma aproximação lógica com relação ao problema. E é identificar problema e não fugir de problema. Eu gosto de problema, como todo engenheiro. Aí, o fato de eu ter feito ciências humanas também me atenuou um pouco para entender que nada é binário, nada é um ou zero. Especialmente quando você está tratando com gente, está tudo no meio do caminho. O fato de ter sido feito jornalista me ensinou que, para eu ser um bom empreendedor, antes de mais nada, eu tenho que saber me comunicar bem. Então, eu tenho que passar um bom briefing, eu tenho que explicar para as pessoas o que eu estou vendo, eu tenho que explicar para as pessoas o que a gente vai fazer juntos. é um negócio muito estranho, porque você tem que conflanger e amealhar um monte de energia, de dinheiro, de gente, para que algo que existia no campo da ideia um dia se materialize. E todo empreendimento é isso. O boteco aqui da esquina, alguém sonhou com esse boteco um dia. E todas as vezes que você está entrando em algum lugar, a não ser que seja, sei lá, numa drogaria, mas numa drogaria dessas corporativas, mas se você está entrando num lugar que tem um dono, você está entrando no sonho de uma pessoa. Eu comecei a trabalhar muito cedo e tive muito apoio de pessoas próximas. Isso foi muito fundamental para eu me transformar na pessoa que eu sou hoje. Mas agora eu sou mãe, e o que eu tento dar aos meus filhos é um ambiente de diálogo, de entendimento, que é fundamental no processo de construção de um indivíduo. Outro dia eu fiz uma palestra que eu falei da importância desse diálogo intergeracional, e aí eu postei um trecho no Instagram. A Giovana Marques foi lá e escreveu o seguinte, Essa empatia da parte das pessoas mais velhas também é de extremo valor. Hoje também sou chefinha de pessoas mais velhas que eu, o que me traz muito essa visão, e eu posso dar certeza que a galera mais nova ensina tanto quanto. Todos temos algo a oferecer e a ensinar. Giovana, eu estou com um pé no TikTok e um pé também no mundo de trabalho. Eu gosto de falar que isso me proporciona uma visão mais ampla quando o assunto são gerações, ainda mais estudando muito sobre esse tema, né? Tanto que eu sou empreendedora há muitos anos, mas o meu primeiro livro foi falando sobre a geração dos jovens digitais. Porque eu gostaria muito que, quando meus filhos fossem esses jovens digitais, que alguém de dentro pudesse me falar um pouco sobre o que eles são, como eles são construídos, por que eles agem como agem, por que eles têm as aflições que eles têm, as angústias, dificuldades, mas também as potências. Quando a gente está olhando só sobre o nosso olhar, a gente não consegue entender o outro. A gente precisa sair e deixar o outro falar. E aí, sim, a gente consegue compreender. E a última pergunta que eu queria fazer para você é sobre o futuro. A gente falou muito sobre o passado, falou muito sobre o presente, o momento que você está, mas dentro dos empreendimentos, ou você falou que está agora olhando muito para a tua vida, olhando muito para o longo prazo, o que você vai construir. Quais são novidades para o futuro, planos futuros? Para mim? O que você pode contar? Para você, para os seus negócios, para a gente, saber das fotos. Ah, eu não sei. Eu acho que eu estou cada vez mais no lugar de sair, sabe? Eu preciso começar a fazer essa... É uma coisa que acontece na vida das pessoas. Você tem que entender que você não pode continuar fazendo o que você faz para sempre. E é melhor você dar o ponto final do que viver uma agonia. Eu vi muita gente que trabalha no meu mercado, que teve bar, restaurante, balada, ter um fim doloroso. E não trágico, assim, ah, porque teve uma overdose ou qualquer coisa do gênero, mas fica decadente, porque fica repetindo o passado, tentando repetir o passado. E se desconecta do tempo. Então, antes que isso aconteça, eu prefiro me afastar, deixar as novas gerações e as novas outras pessoas fazerem aquilo que eu faço. E, de repente, assumir o papel de professor, que é uma coisa que eu amo, que eu estudei para isso. Mentorar outras pessoas. Vai ter um caminho mais fácil. Não comete os erros que eu cometi, sabe? Estou ansiosa para ver a sua fase, professor. Vou querer, com certeza, aprender muito com você. E queria te agradecer imensamente por ter vindo no programa. Terminou com uma mensagem muito linda, que eu tenho certeza que os empreendedores que ouvirem vão se sentir felizes e motivados de entenderem que eles são, sim, agentes de transformação social, se você tiver com a cabeça no lugar e fizer a sua parte. e que não é fácil, mas que é possível mesmo tudo contra você, se você se capacita, se você tem essa coragem. Eu admiro muito o empreendedor, porque, assim, a chance de dar errado é muito alta, mas mesmo assim a gente não vai dar certo, vai dar certo. A gente tem essa coragem meio ingênua até, mas que é o que faz esse movimento acontecer. Eu queria muito te agradecer por sua participação e espero que você volte mais vezes. Quando estiver professor, bora. Obrigado pelo tempo que você abriu e obrigado por também me abrir a sua comunidade. Quem é da geração X acredita que os jovens da geração Z são descompromissados, pouco resilientes e imediatistas? Quem é da geração Z e Alpha acredita que as pessoas de geração anteriores são inflexíveis, arrogantes e que desperdiçam a vida correndo atrás de algo que nem gostam ou acreditam. Os dois estão certos, mas os dois também estão errados. Quando a gente se divide e entra em conflito, não é um ou outro grupo que perde, são todos. Nós, jovens que estão ingressando no mercado de trabalho, criando nossos próprios negócios, a gente precisa desesperadamente de aconselhamento, orientação e experiência de gerações que vieram antes de nós. A gente precisa aprender com todas elas a ter uma visão de longo prazo, resiliência para enfrentar desafios, aceitar o lado ruim do processo de construção de uma vida e carreira, paciência para acolher os resultados. Em contrapartida, as gerações mais velhas precisam olhar para nós não só como jovens que não sabem nada da vida, mas sim como um futuro do mundo. O futuro desse mundo parece muito com a gente. É um futuro que exige uma alta habilidade adaptativa, que a gente saiba lidar com mudanças todos os dias de forma otimista e inovadora, que a gente consiga impor limites no trabalho para buscar um equilíbrio saudável entre construir um futuro e viver o presente. O presente se parece muito com vocês, mas o futuro se parece conosco. E se a gente quer construir um futuro melhor e mais bonito para todos, a gente precisa aprender a nos ouvir e agregar ao invés de excluir. Nosso programa está chegando ao fim, mas se você quiser saber mais sobre empreendedorismo, então fica ligado no Checkmate aqui no canal Empreender e também no YouTube. E eu vou fazer um pedido para você. Se você está gostando, se esse programa te ajudou, compartilha nas redes sociais para que a gente possa ajudar mais empreendedores. Espero que você tenha gostado, espero que tenha te ajudado e encontro você na semana que vem. Beijo! Tchau!